Ao publicar um relatório no desktop para o service, um dataset também é gerado. Então, quando eu publico um report aqui do desktop, ele gera um conjunto de dados, um dataset, e gera um report lá no Workspace. Eu escolho o Workspace, onde eu vou publicar, e ele me gera um report e me gera um conjunto de dados, o dataset. O que é o dataset? É o modelo de dados, são os relacionamentos e as medidas. São os relacionamentos e as medidas é o meu conjunto de dados, modelo ou dataset. Então, por exemplo, aqui, nesse Workspace aqui, eu tenho um report, que é aula, one drive, e eu tenho o dataset, aula, one drive. Então, quando eu publico, ele vai me gerar também um conjunto de dados, tá bom? Aí, para cada report, é um dataset? Não necessariamente, porque eu posso criar um report, um relatório, em cima de um dataset já existente.